Então, o contrato vence o ano que vem com São Paulo e eles resolveram retornar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. E, obviamente, ou seria isso ou seria a saída do Brasil. Então, em comum acordo, o senador, o nosso governador, o prefeito Crivella, o senhor Chase também, eles praticamente 99% de chance, né, ou mais, de termos a Fórmula 1 a partir de 2021 no Rio de Janeiro. We don't, as a practice of Fórmula 1, handicap what we think. We don't, at this point, we're engaged in discussions, very good discussions, that have not been completed. We don't handicap those discussions. We are engaged in discussions here in Rio. that we feel very good about, also with our partners in São Paulo, where we have raced and will race through 2020. We look forward to continue those, and certainly look forward to moving forward with everybody here. No momento, nós não temos nada fechado. Estamos ainda em negociação. Não queremos eliminar qualquer possibilidade. Então, estamos negociando, claro, com Rio de Janeiro, mas também com São Paulo, onde nós temos um contrato até 2020. Então, as negociações estão ainda em andamento. Muito obrigado. Muito obrigado.